Fala aí, beleza? Meu nome é Gustavo Guilherme do canal E9team e o tema de hoje é Dê a Preferência. Já pensou que pode estar sendo egoísta com o que não é seu? E ainda tem gente que dá uma desculpa e fala achado não é roubado, tomando posse daquilo que não lhe pertence. Será que é muito difícil ser uma pessoa correta? Eu acho que não custa tão caro. Deus me pede 10% do que ganhamos e uma oferta de gratidão por tudo que Ele nos dá. E ainda pediu que administrássemos tudo o que é dEle. Tanto que Ele deixou um recado. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Vem e participe da alegria do Senhor. Mateus 25, 23 E é isso, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!